E aí gente, passando mais uma vez aqui na sua telinha pela quarta semana consecutiva pra te convidar pra vir comprar o seu super válido comigo. O meu nome é Catiano e eu fico aqui na Praça do Centro de Patinga. Essa semana são mais um ganhador. São mais de 35 prêmios vendidos. Vem comprar comigo. Sou a Ariane, da Tenda da Sorte de Espera Feliz. Na semana passada saiu dois contemplados de 5 mil cada um. E nessa semana saiu mais um contemplado de mil reais. Totalizando 43 contemplados. Venha pra Tenda da Sorte. Sou pequeno. Eu sou Marcin da Feira, o Pequente de Abricampo. Gente, essa semana fiz mais um contemplado. 74 títulos. Segunda semana consecutiva entregando o prêmio. Vamos fazer parte dessa corrente. Não vamos ficar de fora. Venha participar. Venha adquirir o seu título comigo. Você pode ser o próximo contemplado. Sou a Tocinha de Chalé, uma vendedora pé quente. Vem comprar comigo.